Então vamos nessa manhã, vamos dar continuidade a tudo aquilo que Deus está realizando. Eu convido você para nós iniciarmos, traçar o sinal da cruz na sua testa, nos seus lábios e no teu coração. E agora com autoridade, nessa oração oficial da nossa igreja, fale assim, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Todos juntos agora, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Aí vai se acomodando, aí no teu lugar, aqueles que estão andando, vai achando o seu lugar para sentar-se. Porque eu não quero simplesmente repetir o que todos os outros estão dizendo, mas nós temos que acima de tudo, nessa manhã, reforçar e ir abrindo o caminho para que nós possamos chegar a ouvir, atender, responder a esse chamado. Porquê que eu estou dizendo isso? Nós estamos pregando aqui para vocês, nesse PHN 2017, o coração do Evangelho de São Marcos. É o capítulo 10. E para nós, o coração desse capítulo 10, é o versículo 49. Onde o cego Bartimeu, ele ouve de um grupo de pessoas. Não foi Jesus que disse para ele, mas um grupo de pessoas que estavam com Jesus. Disse para Bartimeu, Esses três, essas três palavras poderosas. Para nos tirar do pecado, para nos tirar de uma vida que nós não queremos levar, como disse o Dunga hoje pela manhã, quando nós erramos o alvo. É esse, o novo direção, essa nova direção. Esse direcionar a nossa vida, a nossa história, para aquilo que é vontade de Deus para nós. Eu inicio falando para você, vontade de Deus na nossa vida é igual felicidade. Vontade de Deus na tua vida realizada é igual felicidade. E as mais de 33 mil promessas da palavra, começam a acontecer na nossa vida, quando nós abrimos essa via para receber de Deus o que Ele tem para nós. E Deus não tem coisas simplesmente boas para nós. Deus não tem coisas ótimas para nós. Deus tem coisas excelentes, porque Deus é o amor, é a bondade, é a vida por excelência. É isso que nós precisamos começar a descobrir, nesse caminho que está sendo trilhado, feito, aberto, para que possamos caminhar juntos. Esse versículo 49, dá toda a direção, porquê? Esse cego Bartimeu, como já foi dito aqui, ele estava sentado à beira do caminho, marginalizado, entregue às suas cegueiras. E quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, qual foi a ação desse homem, gente? Ele era cego, ele sabia que era a única oportunidade de ele voltar a enxergar. Ele sabia que a grande oportunidade da vida dele estava ali diante dele. Era Jesus. Alguém falou para ele que Jesus iria passar por aquele lugar, naquela esquina de Jericó. E aquele homem, cego, mendigo e dependente. Cego, mendigo e dependente. Cego porque não conseguia enxergar. Mendigo porque a condição de cego o levava a ser mendigo. Independente do quê? Dependente de outros. Dependente do mundo. Dependente daquelas coisas que ele nunca queria ter. Porém, aquela condição que ele vivia o levava a isso. Jesus ia passando. Aquele cego começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É o nosso grito nessa manhã. É o nosso grito nesse PHN. Você que veio. Você que nos acompanha em casa. Pelo sistema Canção Nova de Comunicação. É o grito do mundo hoje, gente. Jesus tem compaixão de mim. Por quê? Esse grito está sendo calado. Nós que estamos aqui. Você que está nos acompanhando. Nós conseguimos expressar. É a primeira reação. É expressar. Esse Jesus. Eu quero na minha alma, na minha vida e no meu coração. Aí já começa a cura. Aqui já começa a nossa cura. Fala para quem está do teu lado. A cura já começou em você. A cura já começou em você. Bartimeu começou a ser curado. Quando ele começou a gritar a Jesus. Tem compaixão de mim. Olha o que aconteceu. Um grupo de pessoas que estavam com Jesus. Um grupo de pessoas que estavam com Jesus. Disse para ele. Cala a boca. Cala a boca, Bartimeu. Esse é o grito do mundo que todos os dias está. A nossa volta. Esse é o grito de pessoas que talvez você conviva hoje ainda com isso. Um grupo de pessoas. Que diz. Cala a boca. Fica na condição que você está. Tudo que você começa, você não termina. Você não tem jeito. A tua vida é essa mesma. É o teu destino. É mentira. É mentira. Você tem dois grupos de pessoas para que você possa ouvir. O primeiro é esse. Cala a boca. Fica no teu lugar. Fica na tua condição. De cego, pecador, mendigo, independente. Mas hoje, aqui. Você tem a condição de ouvir o segundo grupo de pessoas. Aqueles que cantaram. Aqueles que cantam por aqui. Aqueles que pregam. Aqueles que fazem adoração. Aqueles que estão falando nas paralelas. Aqueles que se envolvem. Essa grande estrutura. É um grupo muito grande de pessoas. Gritando para você pela canção nova. Esse segundo grupo diz. Coragem. Levanta-te. Ele te chama. Esse é o grito do PHN para o mundo. Coragem. Aplauda para valer. Aplauda esse grito. Coragem. Levanta-te. Ele te chama. É o coração do Evangelho de São Marcos. Essa frase. Esse versículo. É o coração do Evangelho de São Marcos. É o que eu escrevo no meu livro. Tome a decisão. Porque para sair do nosso estado. Quando nós estamos. Nessa condição que nós vivemos. É necessário coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a presença de fé. De ousadia. E de determinação. Coragem não é a ausência de medo. Não. Coragem é a presença de fé. Para que nós possamos responder. A esse chamado. E o que fez o cego? O que fez o cego Bartimeu? Lançou fora a capa. E foi até Jesus. E Jesus fez uma pergunta poderosa para ele. O que queres que eu faça por ti? E dentro dessa condição. Que ele se encontrava. Ele primeiro. Teve a coragem. Você que saiu da tua casa. Você que veio para cá. Você que veio de ônibus. Na caravana. Você que juntou dinheiro. Você que foi arrumando outros amigos. Para que pudesse vir. Você que reservou a pousada. Você que está acampando. Você que está aqui. Você já saiu dessa condição. De dependente. Porque você teve a coragem de gritar. Jesus. Filho de Davi. Tem compaixão de mim. E esse grito teu. Te trouxe aqui. E hoje aqui. Você está diante dele. E ele faz a mesma pergunta. Que ele fez para Bartimeu. O que queres que eu faça por ti? O que queres que eu faça por ti? Essa é a pergunta de Jesus. Para nós aqui. No PHN. E a partir dessa pergunta. Nós passamos a confiar. Nesse chamado. Que o Dunga pregou para nós hoje de manhã. A confiar. Que a partir desse chamado. Ele tem algo novo. Para a minha vida. Precisamos confiar. Esta é a condição. Para sermos curados. Contar uma história para vocês. Recentemente. Eu estava em missão. No Piauí. E fui para o interior do Piauí. Visitar. Algumas pequenas cidades. Algumas pequenas comunidades. Comunidades rurais. Espalhadas. Havia 38 comunidades. Para eu visitar. Naquele final de semana. E uma pessoa que me convidou. Me colocou no carro. E saímos a visitar. Os lugarejos. As cidadezinhas. As pequenas comunidades. As pequenas capelinhas. E como nós. Nem eu. Nem ela. E muito menos eu. Conhecia tudo ali. Chegou na metade do caminho. A mulher que estava dirigindo o carro. Chamou um menininho. Um menininho. Da região. Dali daqueles lugares. E aquele menininho foi atrás do carro. Foi ali. No banco de trás. Nos dirigindo. Vira aqui. Ô tio. Vira aqui tio. Agora é bem ali. Ó está chegando. E chegou um momento gente. Que nós não sabíamos para onde ir. Por quê? Era uma descida. Uma estrada. Que teve uma descida. Um declive muito grande. E quando nós chegamos ali. Tinha uma pequena ponte. Uma pontinha. Onde só cabia. O carro. A mulher que estava comigo. Dirigindo. Que estava dirigindo o carro. A mulher disse assim. Parou na frente a ponte. A mulher disse assim. Eu não tenho coragem. De atravessar essa ponte. Será que ela aguenta. O carro. Eu estou com medo. O menininho bateu nas costas dela. Assim ó. Ô tia. Continue. Ela falou. Eu tenho medo dessa ponte não aguentar. O menininho disse assim para ela. Eu confio que essa ponte aguenta. É a mulher naquele diálogo. E eu ali na incerteza. Quem está dirigindo. Que decide. Não dei uma opinião. O menininho falou assim. Tia. Eu confio. Ela falou assim. Como você confia? Como você tem tanta certeza? Ele disse assim. Foi papai que construiu essa ponte. Foi meu pai que construiu essa ponte. Foi meu pai que construiu essa ponte. Ele colocou madeira. Ele colocou pissarra. Ele cobriu essa ponte. Foi meu pai que construiu essa ponte. É o pai. Que construiu essa ponte. Entre a terra. E o céu. Entre a esquina. De Jericó. E a salvação. Apenas. Uma palavra. Confie. Confie. A partir desse chamado. Que foi pregado hoje pela manhã. Nós precisamos confiar. E para confiar. Nós precisamos ser curados. De tantas coisas que tem. Não só na nossa mentalidade humana. Mundana. De pecado. Mas principalmente. Nas paralisia da alma. É sobre isso. Que eu quero pregar para vocês. Hoje. Nesta palavra que eu vou ler. De um paralítico. Há 38 anos. À beira de uma piscina. De um reservatório de água. Na cidade de Jerusalém. Chamado. Betesda. 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 É o lugar. Da piscina. Onde tinha uma multidão. De paralíticos. Cegos. Homens ali à beira daquela piscina. Esperando o movimento das águas. E é por isso que nessa pregação. No final. A irmã Zélia. E eu. Nós estaremos fazendo uma oração. Para a paralisia da alma. Para que possamos caminhar. Caminhar. Para que possamos seguir em frente. Dar sequência. A esse caminho que está sendo aberto. Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia. No Evangelho de São João. Capítulo 5. Evangelho de São João. Capítulo 5. Mas eu gostaria que você fosse acompanhando comigo. A sequência dessa história. Para que eu e você. Possamos comparar. Primeiro. Com a nossa própria vida. E segundo. Com a cura que ele. Jesus. Realizou. Em Bartimeu. Lá em Marcos. Capítulo 10. Agora. No Evangelho de São João. Capítulo 5. Ele vai curar um paralítico. Ele vai curar um paralítico. E esse paralítico sou eu. É você. Somos nós. Assim como aquele cego. Chamado Bartimeu. Não tinha nome. Bart. Significa filho. Bartimeu. Era o nome do pai. Daquele homem cego. Presta atenção. Que esse paralítico. Também não tem nome. Porque esse personagem. Hoje. Sou eu. É você. É você que está sentado aí. É você que nos acompanha. Pelo sistema Canção Nova. Presta atenção. Nessa história. De João. Capítulo 5. Versículo 1. Depois disso. Houve uma festa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém. Junto a porta das ovelhas. Um tanque. Chamado em hebraico. De Betesda. Betesda. Significa. Casa de misericórdia. Ou casa da misericórdia. Presta atenção. Nessa misericórdia. Que não se apresentou. Nas águas dessa piscina. Presta atenção. Nessa misericórdia. Que se apresenta. A este paralítico. O nome da misericórdia. Tem nome. Misericórdia. Tem nome. Misericórdia. Chama-se. Jesus. 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 É a misericórdia divina. Sendo manifestada. No versículo 3. Nesses pórticos. Jazia. Um grande número de enfermos. Cegos. Coxos. E de paralíticos. Que esperavam. O movimento das águas. Presta atenção. No que. Eles acreditavam. No que esses paralíticos. Esses cegos. Surdos. Mudos. Todos esses doentes. Eles ficavam. A beira de uma piscina. Esperando. Movimentar das águas. Veja. Eles acreditavam. Porque de tempo em tempo. Um anjo do Senhor. Descia o tanque. E a água. Se punha o movimento. E o primeiro. Que entrasse no tanque. Depois da agitação da água. Ficava. Curado. Da doença. Que tivesse. A misericórdia. Naquelas águas. Era para um. Era para o esperto. Era para o mais rápido. Até aqui. Esse homem paralítico. Esperava. A via. Humana. Uma possibilidade. Apenas. Uma possibilidade. Esse homem até então. Esperava. A via. Humana. É você que está esperando. A sua cura. É você que está esperando. A sua vida melhorar. Simplesmente. Através. Da via humana. Nós estamos. Paralíticos. Nas nossas ações. Paralíticos. Na alma. Paralisados. Em nossa mentalidade. Se você. Até hoje. Tem esperado. Apenas. A via. Humana. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora. De ter. A segunda. E principal via. A via divina. Chegou a tua hora. Fala para quem está do teu lado. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Mas diga forte. Olhando nos olhos dele. Chegou a tua hora. Como chegou a hora desse paralítico. Acompanha aí. Olha o momento. Olha o momento. Que esse homem vai viver na vida dele. Olha a experiência. Que esse paralítico. Vai viver. Agora. Estava ali um homem. Enfermo. Havia. Trinta. E oito. Anos. Trinta. E oito. Anos. Esperando. O movimento. Mover de uma água. Que por acaso. Poderia. Curar a sua paralisia. A hora. É essa. Vendo-o deitado. E sabendo que havia um tempo. Que estava enfermo. Perguntou Jesus. Queres. Ficar. Curado. Qual foi a pergunta. Que Jesus fez para ele. Mais forte. Queres. Olha a pergunta que ele fez para esse homem. Assim como ele fez para Bartimeu. Quando Bartimeu largou a capa. E foi ter com Jesus. Que a multidão o chamou. Esse grupo de pessoas. Falou. Vai até Jesus. O mestre te chama. Bartimeu também. Ouviu de Jesus. Uma pergunta. Que queres que eu faça por ti? E agora esse paralítico também. Ouve de Jesus. Uma pergunta. Queres ficar. Curado. O que é que o cego Bartimeu. Mais desejava. Como diz a galera. O que ele mais desejava. Era enxergar. Agora. Esse homem que estava paralítico. A beira de uma piscina. Esperando mover as águas. Há trinta. E oito. Anos. O que é que. E Jesus faz essa pergunta. Queres ficar curado. Não senhor. Eu não quero não. Estou tomando um sol aqui. Há trinta e oito anos. Sabe o que Jesus faz aqui gente. Sabe o que ele fez com Bartimeu. Na pergunta. Ele provoca em nós. A reação. Ele provoca em mim. E em você. A coragem. De deixar tudo. E dizer para ele. Eu quero ficar curado. Eu desejo. Eu desejo. Eu desejo. O céu. Eu desejo. Ser feliz. Eu desejo. Lutar. Senhor. Mas eu quero que a minha luta. Tenha nome. E sobrenome. A minha luta. Seja para me levar. A eternidade. A realização. Dos meus sonhos. Há trinta e oito anos. Esse homem estava paralítico. Ele não sonhava. Mais outra coisa. Ele vivia dependente. De tantas pessoas. Ficava dependente. De olhar para o mover das águas. E não tinha quem o colocasse. Esse homem vai dizer para Jesus. O que ele mais deseja. Porém. Jesus pergunta. Queres ser curado? Ouve aí. Leia aí. Acompanha aí. A resposta desse homem. A pergunta de Jesus. Queres ficar curado? O paralítico respondeu. Senhor. Não tenho ninguém. Que me ponha no tanque. Quando as águas. Quando a água é agitada. Enquanto vou. Outro já desceu. Antes de mim. Esse homem não falou para Jesus. Qual que era a paralisia dele? Esse homem não falou para Jesus. Sabe porquê que Jesus pergunta para esse homem? Porque Jesus sabia que a principal paralisia dele. Não era nas pernas. Não era física. Esse homem disse para ele. Eu não tenho ninguém. Esse homem sofria. Do que o mundo de hoje está sofrendo. De solidão. O mundo está sofrendo de solidão. Pessoas estão morrendo de solidão. A beira da misericórdia. E não estão dizendo para Jesus. O que sente. O que tem. É paralisia da alma. Quando não se tem um amigo. Você é paralítico. Quando você não tem ninguém por você. Você é um paralítico da alma. Dos sentimentos. Nós estamos paralisados. E quantas pessoas. Em meio a uma multidão. Sentindo só. Esse homem. A beira de uma piscina. Esperando mover das águas. Num reservatório de água. Para ser curado. Quantas pessoas. Com cinco mil. Dez mil. Vinte mil. Seguidores. Numa rede social. E não tem. Um amigo. Quantas pessoas. Sentindo só. Em meio a multidão. Quantas pessoas. Desabafando. Para uma rede social. Desabafando no Facebook. Conta todo o seu problema. E depois no final. Regitega. Pronto. Falei. Pronto. Desabafei. E depois vem um monte de mãozinha. Assim ó. De que serve isso? Se eu não tenho um amigo. Eu sou paralítico da alma. Se eu não tenho um amigo. Eu estou doente. Paralítico. A beira de uma piscina. A palavra diz. Em Marcos. Presta atenção nessa palavra. Em Marcos capítulo 1. No versículo. 29. A cura da sogra de Pedro. Jesus. Olha a metodologia que Jesus usou com Bartimeu. Olha a metodologia que Jesus usou com esse homem. Olha a metodologia que ele usa com a gente. A sogra de Pedro estava doente. Enferma. Com febre. E aí Jesus. Alguém fala para Jesus. Mestre. A sogra de Pedro está com febre. E a febre na época a gente matava. Porque não tinha antibióticos. Jesus foi imediatamente para a casa de Pedro. Jesus. A Bíblia diz. Jesus. Se aproximou. Tomou pela mão. Levantou. Curou. Olha o método de Jesus que ele fez comigo. Com você. E com tantos outros. Jesus toma pela mão. Levanta. Cura. E imediatamente a Bíblia diz. Que ela se pôs a servir. Isso tem que acontecer com nós. A partir de hoje. Essa metodologia. Ele se aproximou de você. Talvez através de um amigo. Você que estava à beira de uma piscina. Paralítico. Alguém aproximou de você. Te convidou para vir no PHN. Você fez a sua inscrição na caravana. Você preparou suas coisas. E Jesus já estava aproximando de você. É o método que ele usa. Ele usou alguém. Para tirar você da paralisia. Ele aproxima. Tomou você pela mão. Colocou você na caravana. Naquele ônibus. Naquela van. Naquele carro. Ele aproxima. Ele toma pela mão. Ele abraça. Tudo isso a partir de um amigo. Ele cura. Para que você possa responder. A esse chamado. Ele quer que você responda. A esse chamado. Aplauda para valer. Esse chamado. Essa metodologia. Que ele usou com todos. Usou comigo. Usou com você. Primeiro. Ele se aproxima. Toma pela mão. Levanta. Abraça. E cura. E finalizando. O que Jesus realizou. Com aquele homem. Ele reclamava para Jesus. Que enquanto um descia. Ele não tinha tempo. Porque ele era paralítico. Imagine com quem que esse homem convivia gente. Ele convivia com o mundo. Muitas pessoas doentes. As pessoas competindo com ele. Ele convivia com o paralítico. Com outros paralíticos. Ele convivia com o surdo. Com o mudo. Ele convivia com aqueles homens. Que estavam doentes ali. Deixa eu falar algo para vocês. Presta atenção nisso. Presta atenção aqui. Nós. Somos a média. Das cinco pessoas. Que nós mais convivemos. Nós somos a média. Das cinco pessoas. Com as quais. Nós mais convivemos. Vivemos. Esse homem convivia com um bando de pessoas. Desanimadas. Doentes. Cuidado com quem você anda. Porque você se torna a média dessas cinco pessoas. Que você mais anda. Agora. Se essas pessoas são positivas. São de Deus. São boas amizades. Que indicam. São placas indicativas. São elas. Que te tiram da solidão. Que te motivam a ir a Jesus. Você está em uma média boa. Caso contrário. Você está igual a esse homem. Esse homem. Sofria de solidão. E segundo. De desânimo. Ele não estava cansado. Porque ele não fazia nada. A beira daquela piscina. Esse homem. Sofria de desânimo. A palavra desânimo. Significa. Sem alma. Ânimo vem de alma. Desânimo é sem alma. Existe uma grande diferença. Entre cansaço e desânimo. Quem viajou a noite inteira aí? Levanta a mão. Viajou a noite inteira? Está cansado? Sabe o que nós não podemos? Cansado muitas vezes nós estamos. Não dormimos bem. Quem participou do luar ontem à noite? Dormiram pouco para estar aqui. Porém. Pode estar cansado. Mas não podemos estar desanimado. Sabe porquê gente? Cansaço. É um sentimento. De quem fez muito. Desânimo. É um sentimento. De quem não quer nada. Não podemos sentir esse desânimo. Nós que estamos aqui. Esse ânimo vem de Deus. Esse ânimo vem da misericórdia. Não podemos ficar focados. Nos nossos problemas. Porque esse homem. Há 38 anos. Focado. No seu problema. Tem gente que não quer crescer. Tem gente que não se permite a crescer. Sabe o que acontece? Fica focado. Só. No teu problema. Ei. Problema é igual fila. O da frente sai. O outro entra. Não pode ficar sem problema gente. Problema vamos ter em todos os dias. Em todos os lugares. Mas temos que mudar de problema. Não podemos nos apaixonar pelos nossos problemas. Tem gente que se apaixona pela sua doença. Tem gente que se apaixona pelo teu problema. Eu passo esse Brasil inteiro. E muitas vezes você volta depois de um ano. Depois de dois anos naquele lugar. Você atende as pessoas. Nós atendemos as pessoas. E quando você volta um ano depois. Você pergunta para aquela pessoa. E aí. Como estão as coisas. Ela fala assim. Não mudou nada. Ela se apaixonou pelo problema. Não é possível. Que você tenha uma convivência com Jesus. E você continue no mesmo problema. Sabe como chama isso? No nome técnico. Síndrome de Estocolmo. Se apaixonou. Apaixonou-se. Apaixonou-se pelo sequestrador. Já viu? Já viu? Matérias de pessoas que foram sequestradas. E se apaixonaram pelo sequestrador. São essas pessoas que se apaixonam pelo problema. Está aprisionando. Está mordaçando ela. Está deixando ela passar fome. E a hora que o sequestrador está chegando no cativeiro. A hora que ela ouve os passos. Ele está chegando. Que loucura gente. Precisamos ter coragem. Para nos libertar. Dessas cinco pessoas. Que muitas vezes. Leva a tua média de vida para baixo. Porque somos a média. Das cinco pessoas que nós mais convivemos. E aqui. Nesta oração final. Nós vamos colocar para Jesus. Sabe o quê? Que o impossível. O impossível. Não pode ser. Um fato. O impossível é uma opinião. Quando as pessoas falam para você. É impossível isso. É impossível aquilo. É impossível ser feliz. É impossível mudar. Não é. O impossível. Pode ser uma opinião. Mas não pode se tornar um fato. Na tua vida. Porque. Para que possa acontecer o milagre. É necessário ter o impossível. O que era impossível para esse homem. A não ser suas paralisias. É isso que nós vamos rezar nessa manhã. Para que a paralisia da nossa alma. Sejam elas curadas. Restauradas. E nós possamos ser devolvidos a nós mesmos. E direcionados para o céu. Direcionados para a eternidade. Nós não podemos. Depender do externo. Para ser feliz. Para sermos felizes. Não podemos. Não podemos depender do elogio do outro. Não podemos depender do olhar do outro. Não podemos depender do nosso saldo bancário. Não podemos depender. Eu não. Eu não devia falar isso. Mas. Não podemos nem depender do time. Do time que eu torço para ser feliz. Vocês devem imaginar. Que time que eu estou torcendo ultimamente. Tirem as suas conclusões. Todas as vezes que nós dependemos do externo. Para ser feliz. Para sermos felizes. O gráfico é esse. Feliz. Infeliz. Feliz. Infeliz. Feliz. Infeliz. Quinto dia útil. Se você depende do teu salário. Feliz. Sexto dia útil. Infeliz. Por quê? Porque nós somos a média dessas cinco pessoas. Como esse paralítico que convivia com esses homens. Com essas mulheres. Com essas pessoas que sofriam de tantas enfermidades. Em torno dessa piscina. E aqui. Esse último versículo que eu vou ler para você. A resposta. De que. O impossível. É uma opinião. E não um fato. O impossível na tua vida. Quando alguém te falar que isso ou aquilo é impossível. Que os teus sonhos são impossíveis de acontecer. Você vai dizer aqui para ela. Jesus. Olhou para aquele paralítico. Que ficava em torno daquela piscina. Há trinta e oito anos. Jesus disse para ele. Levanta-te. Toma o teu leito. E anda. É a palavra de Deus nessa manhã para cada um de nós. Levanta-te. Levanta-te. Toma o teu leito. Toma as suas dores. Toma o que você tem. E anda. Porque é nesse caminho que vamos sendo curados. É nesse caminho que ele vai devolvendo a nós. Tudo aquilo. Que fomos saqueados pelo mundo. Vamos nessa manhã. Vou convidar a irmã Zélia a rezar com a gente. A pregar com a gente. A devolver a mim e a você. Tantas coisas as quais nós fomos roubados. O problema desse homem. O problema desse homem. Não é. A paralisia das pernas. Dos membros. O problema desse homem. É solidão. Qual é. A tua paralisia. Qual é. A tua paralisia. Vamos ficar em pé. Naquilo que Jesus tem. Nessa manhã para você. Assim como aquele homem. O problema dele não é aquela dor. O problema desse homem é uma dor na alma. Nós vamos pedir aqui para Jesus. Nesta oração. Restaura no Senhor. Devolva cada um de nós. A sua originalidade. Tudo aquilo que roubaram de você. Nessa manhã. Será restituída. E vai acontecer aqui. Um derramamento do Espírito. Amém. Por onde essa irmã tem passado. Eu tenho visto isso. Vidas transformadas. Irmã. Testemunhos. De céu. Testemunhos de pessoas que aceitaram a eternidade. A partir de um milagre. Porque muitos precisam ver. Para crer. E hoje. A pergunta é essa. Não é mais para Bartimeu e Marcos capítulo 10. Não é mais. Para esse paralítico. No evangelho de São João. Capítulo 5. A pergunta é muito pessoal. Jesus olha para você. Da onde você está. Jesus olha para cada um de nós. Onde nós estamos. Talvez você está aí. Perguntando. Mas a minha situação. Não tem mais jeito. Eu quero que você olhe para este homem. Da forma. Que ele olhou. Para Deus. Este homem. Ele esperou. A palavra de Deus. Diz que a espera. Já é uma oração. Este homem. Ele teve mil motivos. Ele foi humilhado. Com certeza. Para desistir. Como o cego Bartimeu. Tantas vozes. Para ele desistir. Talvez você chegou aqui hoje. Também. Assim. Tantas pessoas contrárias. Para você desistir. Mas a beleza deste homem. É a perseverança. Perseverança. O meu fundador. O meu fundador. Padre Wilton. Que é fundador da Copiosa Redenção. Ele nos ensina. Que a perseverança. É o sinal de um santo. Este homem perseverou. Sabe por quê? Porque pela fé. Aquilo que você falou hoje. Ele já enxergava. Esse encontro com Jesus. Ele não teve vergonha. Quando ele teve esse encontro. De mostrar. A sua fragilidade. Senhor. Não tem quem me põe nesta piscina. Ele não teve vergonha. De mostrar. A verdade do coração dele. De dizer para ele. Que ele precisava. De alguém. Que o colocasse. E tocasse. A fé. É isso. Talvez você está aqui hoje. E você está perguntando. Não tem quem me põe. Eu também cheguei no PHN. Trazendo a minha sobrinha. De 14 anos. Que neste mês. Ela tentou suicídio. Três vezes. Menos de 48 horas. E o meu coração. Sentia vontade. De trazê-la para o PHN. Eu digo para vocês. Que quando eu cheguei em Aparecida. Eu entrei. Naquele santuário. Para consagrar ela. A Virgem Maria. Ela saiu correndo. Ela não suportou. Ficar lá dentro. E dentro de Aparecida. Ela tentou. O suicídio. Onde a gente teve que se juntar. Para segurá-la. E naquela hora. O meu coração. De uma mulher que reza. A única coisa que eu disse. Porque eu creio na consagração. Eu disse para a Virgem Maria. Ela é toda tua. E eu já consagrei ela. A senhora. E naquele momento. Ela só dizia. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu posso entender o que este homem. Passou. De olhar. E ninguém olhava para ele. Sentir. A dor da ausência. Deixe amor de Deus. Parece que a gente não vai dar conta. Eu consegui trazer ela para o hotel. Ligar para o meu irmão. Para vir buscar ela aqui. Ela foi embora ontem. Mas eu quero dizer para você. Que naquela noite. Eu fiquei com ela. Nem vim aqui. Pus ela no meu colo. Esta paralisia. Da alma. E ela pôde gritar. Ela pôde dizer para mim. É uma dor tia. É uma solidão que entrou aqui dentro. Do meu coração. É um vazio. É uma vontade. De não existir. E ela dizia chorando. Cadê Deus? Onde está Deus? Que você prega. Que Ele é amor. Que Ele é esta casa. Da misericórdia. E eu não sinto nada. Eu disse para ela. Eu não posso. Colocar o amor de Deus. Dentro de você. Mas eu posso te pôr no colo. E rezar por você. E quando eu fui rezando. Deus foi falando comigo. E no término daquela oração. De 40 minutos. Ela olhou para mim. E disse. Pode deixar tia. Eu vou me esforçar. Eu vou fazer a minha parte. Naquele dia eu pedi para Deus um sinal. E Deus me mandou um freio. Que está aí no meio de vocês. Para rezar. Não só pela minha sobrinha. Pelo meu irmão. Que veio buscar ela. E eu posso dizer para você. Que eu creio naquela oração. Amém. Que Deus fez o grande. Amém. Milagre. São essas pessoas. Que nos tira. Dessa condição. De solidão. A beira de uma piscina. Todas as vezes que nós nos encontramos. A irmã me tira de uma condição. E eu tenho certeza que eu ofereço também a ela. Essa condição de céu. Quando morreu. O sobrinho dela. Ela estava em casa. Quando morreu. A minha sobrinha. Com aquela bala perdida. Ela estava muito próximo da minha casa. Sim. E nós. Precisamos dessas pessoas. Que nos tira da solidão. Que nos apresenta a misericórdia. E é por isso. Que na manhã de hoje. Nós vamos encerrar. Orando. E cantando com a Adriana Arides. Esse humano. Amor de Deus. Humano. Amor de Deus. Ei você que tem um amigo. Levanta a mão para o teu amigo aí. Levanta a mão para os seus amigos. Se apresenta. Nessa piscina de misericórdia. Que é Jesus. Que maravilha. Nessa manhã. Nós ouvimos. Essa verdade. Nós não estamos sozinhos. E que bom quando nós temos alguém. Que olha para nós. E nos aponta o caminho. Certo. Que nós precisamos ir. Alguém que nos leva até Jesus. Alguém que nos aproxima daquele que tudo pode e que tudo faz. Canta comigo isso. Padre Fábio fez isso pra mim quando escreveu essa canção. E hoje cantando. De alguma forma nós queremos fazer isso com você também. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Tens o dom de ouvir segredos. Tens o dom de ouvir segredos. Tens o dom de ouvir. Você não estava sozinho, levanta a mão do teu amigo aí Quando eu não soube compreender a vida, tu viestes compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos me desmoronaram, me trouxeste outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor venho me relembrar Canta isso, que Deus me ama, que Deus me ama, que eu não estou só Que Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz, que me descorajei Que Deus me ama, canta! Que Deus me ama, que Deus me ama, que eu não estou só Que Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz, que me descorajei Eu quero que você cante isso bem forte Quem está em casa tem que ouvir Que Deus me ama Deus permite alguns desafios Para que eu amadureça Para que eu cresça Para que eu cresça na coragem Na audácia Para que eu cresça na intimidade com o Senhor Deus permite a cruz Para que eu experimente a da Páscoa Por isso, você vai cantar de novo Deus me ama E depois nós vamos orar Para que o Espírito Santo cure o nosso coração Ferido, machucado, triste Você que está em casa também O Espírito Santo vai te curar Pela força do amor de Deus Por isso, cante de novo Deus me ama Eu não estou só Eu temos, cantemos Que Deus me ama Ele te ama Eu não estou só Deus cuida de mim Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz Ele me descoraje Mais uma vez Deus me ama Deus me ama Eu não estou só Eu não estou só Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz E me descoraje Levante a mão do teu irmão, ore com ele agora Nós te pedimos Espírito Santo Dos quatro cantos do céu Nós te pedimos agora Entra na nossa vida Espírito Santo Liberta agora a nossa alma Desse desejo de morte, de suicídio Desejo até mesmo de desistir Desistir, ensina-nos como se ensinou Este homem, trinta e oito anos A perseverança, a luta da nossa graça Vem Espírito Santo Nos traz um espírito de ousadia De coragem, de ânimo, de alegria Vem Espírito Santo Tu és mais sorte do que a droga Do que o álcool, do que o medo Tu és a nossa coragem Tu és a nossa força Levanta uma geração de jovens Homens e mulheres Cheio do Espírito Santo Neste lugar Levanta uma geração de santos Nós te pedimos Alá, alá Alá, alá Alá, alá, alá É você que está com medo 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 da crise Medo de ficar desempregado Medo da morte Em nome de Jesus Levanta-te e anda Você é mulher que está com medo de perder o teu bebê De ter um aborto em nome de Jesus Que esta criança seja guardada pelo poder do Espírito Santo Você que nunca sentiu este amor ardente de Deus Agora eu lhe peço Espírito Santo Abraça os teus filhos, abraça, ame Como tu amaste os profetas, como choram os santos Vem, vem encher nosso coração de ternura de Deus De misericórdia, de amor Essas jovens e esses jovens que choram agora Transforma estas lágrimas em alegria Em presença, em presença de Deus Em intimidade com o Senhor Você que chegou aqui no PHN Preso a uma situação Preso a um pecado Jesus te chama Jesus te chama Jesus diz, vem Saia, saia dessa situação Decida hoje sair dessa situação Decida O PHN é um momento de decisão Decida sair dessa situação Permita que Jesus toque você Que Jesus te liberte dessa situação Você que, como o Astro disse Trazia essa situação, esse pecado Apaixonadamente na sua vida Rompa com ele hoje O PHN é um momento de decisão É a oportunidade que você tem De viver o novo Que o Espírito Santo de Deus tem pra você Jesus te chama Vem Saia pra fora Saia da morte Venha Jesus Espera você Jesus ansiosamente esperava você nesse PHN Decida Hoje Agora É o tempo da graça É o tempo da sua salvação Diga bem forte Eu não estou só Eu encontrei a misericórdia Eu encontrei a misericórdia Eu encontrei a eternidade Eu encontrei a eternidade Eu tenho amigos Eu tenho amigos Eu decido nessa manhã Eu decido nessa manhã Sair Sair Desta piscina Desta piscina A que eu me encontrava há 38 anos A que eu me encontrava há 38 anos Para encontrar a verdadeira misericórdia Para encontrar a verdadeira misericórdia Jesus Jesus Levanta a mão do teu irmão e balança a mão dele Jesus Não estou só E canta E canta com ele Que Deus me ama Não estou só Que não sou só Deus cuida de mim Que Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz Que me descoraja Que me descoraja E Deus me ama Não estou só Eu não estou só Deus cuida de mim E Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz Que me descoraja Aplauda esse que tá do teu lado Aplauda esse amigo que tá do teu lado Que me descoraja Aplauda pra valer Uhul Coragem Coragem Vai Quando a solidão doeu em mim Canta bem forte agora Com a alma Com a vida Vai Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu viesse compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Todos meus sonhos me desmoronar Trouxeste outros pra recomeçar Quando eu esqueci que era a minha vida Teu amor vinha me relembrar Quero ouvir você, Bahia, que Deus me ama Levanta as mãos e descida por isso Eu não sou Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz Que me descoraja Mais uma vez Deus me ama Não sou Deus cuida de mim Deus cuida de mim Quando fala pela tua voz A mentalidade que o mundo foi colocando A mentalidade que o mundo foi colocando E aporcalhando em nós Os melhores dias de nossa vida Aquilo que era pra viver pureza Estamos vivendo pecado Aquilo que era pra viver uma juventude Cheio de esperança Estamos tendo a mentalidade Um espírito de suicídio Que tudo aquilo que foi penetrando em nossa mente Chegando até o nosso coração E se tornando atitude Nessa manhã Sai em nome de Jesus Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Vai fazendo a tua própria oração agora Todas as vezes que a solidão chegou E que você pensava que estava só A imagem que me vem agora Naquele momento Naquele momento Em que você jovem Estava só E pensou em suicídio O Senhor Se ajoelhava Ao teu lado E abraçava a tua cintura E dizia Eu te amo Eu tenho uma eternidade pra você Eu tenho Porém Renuncie Agora O Senhor está perdoando E a misericórdia dele é infinita Em todas essas vidas Em todas esses corações Que entrou Esse espírito Esse espírito De suicídio Essas mesmas mãos Que estão sobre a sua própria cabeça Você coloca sobre o teu peito Sobre o teu coração E receba esta oração Com a mão sobre o teu coração Eu quero que você repita Jesus Me ama Jesus Permuta Reinos por mim Entrega nações Em troca de mim Eu creio Que Jesus está vivo Neste lugar Que tem anjos Neste lugar Para me guardar Para me guardar Para me proteger Eu creio Que a Virgem Maria Já pisou na cabeça Da serpente E hoje livre sou Eu creio Que eu não estou só Eu tenho o Espírito Santo Dentro de mim Eu tenho a alegria Dentro de mim Eu tenho a paz Dentro de mim E eu não estou só Por isso eu renuncio Toda sugestão Toda sugestão Do inimigo Para fazer eu acreditar Que eu não tenho Ninguém por mim Que o meu caso É um caso perdido Eu declaro Nesta manhã Eu sou filho de Deus Amado por Deus Eu declaro Para o mundo ouvir Eu já sou vencedor Porque Cristo venceu Por mim Por isso levante As tuas mãos jovem Aonde você está Eu quero que você agora Peça Neste término da oração Peça ao Espírito Santo Uma vida nova Peça agora Orando Solte a tua voz Clame por esse Pentecostes novo Por esta alegria nova Peça agora Pelo teu futuro Pelo teu ano Peça pela tua casa Espírito Santo Nós te pedimos agora Queremos Experimentar Esta vida nova Neste PHN De 2017 Uma vida Movida Pelo teu Espírito Santo Uma vida Que possa respirar O orto Espírito Santo Vem Espírito Santo Dos quatro cantos do céu Vem Espírito Santo E cante Para encerrar este momento Crendo Que o Espírito Santo Está aqui Aplauda Ele Com toda convicção Ele está aqui Ele está aqui Com muita alegria Força Coragem Ele venceu Ele venceu Ele venceu Vem bonito Que Deus cuidar de mim quando falo pela tua voz Que me diz coragem Que Deus cuidar de mim quando falo pela tua voz Que me diz coragem Coragem, fala pra quem tá ao teu lado Coragem, fala pra quem tá lá em casa Coragem, levanta-te, ele te chama CançãoNovaPlay.com Assine já! Coragem, fala pra quem tá lá em casa